Carmo Dallavecchia atraiu todos os olhares na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada no último domingo, dia 2. O ator de 52 anos marcou presença no evento na Avenida Paulista, vestindo um look sexy e ousado, que mostrava seu abdômen definido, e uma camisa com a frase carne fresca. O próprio artista compartilhou uma foto do look no Instagram, acompanhada da legenda Upay Ta On. A postagem recebeu muitas curtidas e elogios de famosos como Paola Oliveira, Cleo Pires, Letícia Spiller e Carol Castro, entre outros. No entanto, uma internauta criticou o ator, dizendo Cirque de Soleil. Ser gay não é isso. Não é uma roupa para fazer lacração. Vocês se limitam muito em serem apenas engraçados. Há uma diferença entre exigir respeito e conseguir. E desse jeito, nós não teremos respeito. Carmo fez questão de responder à crítica. Carmo é casado há 17 anos com João Emanuel Carneiro, de 54 anos, autor das novelas de sucesso Avenida Brasil e A Favorita. Juntos, eles são pais de Pedro, de 4 anos.